Tá pronto? Para tentar fugir da galáxia roxa Enquanto uma estrela explode no centro dela Vou tentar, né? A gente sempre tenta, né? Se a gente consegue... Sejam bem-vindos ao Jogo Rápido O programa que você aprende nos vendo jogar Esse é o Worms, ele tá em financiamento coletivo Ele é do Zine Studios E, cara, o jogo é muito maneiro E agora a gente vai mostrar como se joga A gente vai fazer uma rápida explicação Só pra vocês entenderem o que está acontecendo Aqui no centro nós temos uma estrela Essa estrela vai explodir Aqui em volta são as órbitas Nosso objetivo é levar cada um dos nossos planetas artificiais Os Orbs Para fora da galáxia Para a última órbita A profecia antiga dizia que quando isso acontecesse O Sol Ia explodir Então basicamente a gente vai sortear cada um uma raça alienígena O resto a gente vai mostrando durante o jogo Então é nóis Tá, vamos rolar? Vamos, vai É tudo um negócio de sentido horário Então... É? É, porque tipo... É verdade É verdade Eu começo? Sim, Iba Famoso Famoso 3 Pega aí quem que é Eu sou... O Fales Fales Bota aí um bonitão pra cá, né? Cinco Rola aí Não, não tenho, não rola aí Ah, eu sou muito estranha Seis Yes É o Ciborgue? É o Ciborgue Ah, maluco Quem é que vai fazer conflito hoje? E eu peguei 3 Ae, fugir da maldição do 2 Ah, eu não posso Não pode Tem o 3, repete 4 não Não fugir da maldição Eu sou os Chex Tu é os que a Juzo queria ser Eu sou os que... É, que é o bonitão Tá Tá Agora tem que definir quem que é o primeiro jogador Que a gente rola dois dados Meu Deus, 8 Meu Deus, 4 Meu Deus, 8 Meu Deus, 8 Eu acho que começo, né? Cadê o... Cadê o... O tabuleirinho de vocês O nome dessa estrela é Estrela Arya Ela é usada pra determinar quem é o primeiro jogador No caso é a Juzo Tá, a gente coloca o nosso Orbs Onde a gente quer Você diria então que a Juzo tá na área? Bom refluxo Ah, maluco Tá, eu quero começar a... A Juzo está na área É, né? Juzo is in the house Bom, basicamente o jogo ele funciona por turnos e rodadas Cada jogador tem o seu turno E no final da rodada cada orb vai andar o número de casas Determinado pela sua órbita A gente tá na órbita mais próxima do Sol Então ela se moventa mais rápido Né? Por isso que é 5 Viu? Aula de Física Nois Caso jogador começa com 3 cartas A gente vai usar essas cartas das nossas ações Caso jogador só tem uma ação por turno Nós podemos descartar cartas para construir pontes que vão ligar uma órbita a outra Ou construir portais que ligam uma órbita a outra mais distante Ou destruir as coisas dos outros caras Ou usar a carta pra sua habilidade Ok A Juzo é a primeira... A Juzo A Juzo A Juzo é a tecnologia de graça Quando você é a primeira Juzo jogadora Eu não consigo fazer isso Porque a minha tecnologia move uma ponte aliada Então eu vou fazer Eu vou descartar duas cartas Porque descartando duas cartas Eu consigo construir uma ponte Então eu vou descartar duas cartas e vou construir uma única ponte Onde eu vou construir minha ponte Vou construir minha ponte aqui Porque a gente vai girar assim quando eu bater na ponte Exato Eu vou pra lá Basicamente você só pode avançar pra uma órbita Se você tem uma ponte construída para a próxima órbita E esse movimento acaba e você vai pra próxima órbita Simples assim O jogo é bem simples né Poxa, Pikachu Deve ver que tu compra a carta até ficar com 3 cartas na mão Mas eu ia esquecer né Achei que era no final No final do teu turn É que na outra vez Vou deixar revelado né Eu vou imitar a Juzo Porra que bicho Macaruda Comprei pra ficar com 3 Aqui te olho você tá Eu também vou descartar duas Será SS E eu também vou construir uma ponte Onde que eu vou construir será? Pode ir 3 Eu vou... Destruir uma ponte ali Madafaga Madafaga Eu vou descartar 3 Uuuu E eu vou dar em um portal O Iker é o cara dos portal velho De cá Para Não pode 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 Ah tá Eu achei que você era outra pessoa Ah Mas não Gastei minhas cartas Pode sim Como o Iker construiu um portal Ele agora só compra duas cartas ao invés de 3 Porque é uma vantagem muito grande Ele construiu tipo duas órbitas de distância Peguei minhas duas cartas Fechou? Então a gente terminou a boa rodada? Sim Vamos andar Já venho pra cá Já venho pra cá Eu venho pra cá Eu vou andar Uma, duas, três E como eu tenho uma ponte eu venho pra cá E eu encerro o movimento E agora você passa o seu token de primeiro jogador pro próximo jogador na ordem horária Nesse caso a gente vai sempre andar horário, tá gente? Porque é o movimento natural que a galáxia faz E o token de primeiro jogador também passa horário Poxa, é tudo Eu posso construir um portal em cima de mim? Pode, mas aí quando você andar você não... Ah tá Eu não vou passar ela eu vou ir direto nele Não vai direto nele Tá Rapaze Que difícil Né? Né? Eu tenho uma dúvida Se eu tiver duas pontos uma coisa com a outra eu vou direto É isso que eu queria saber É então Acredito que sim Ah é? Uhum É a mesma situação do portal Eu vou descartar três cartas então Eu vou construir Ponte Aqui e aqui E aí Ah eu posso usar a minha, posso usar a minha tecnologia de graça? Pode Eu vou Destruir Ah não, a ponte é adversária Ah safada, a tua vai ser mais barata Sim Pode destruir a minha se quiser É eu vou destruir a tua então vai Tá Não, não, é eu vou destruir a tua Uuuu, a sacanagem Tu pode mover a tua como coisa Que liura Olha como ela vem Aí tu não vai poder mover Tá, sou eu Mas eu muito obrigada Eu também vou descartar as minhas três cartas Um E eu vou construir também duas Aaaaaa Diplomacia gente, trabalha com a diplomacia Eu vou fazer aqui Aqui Eu vou fazer aqui E eu compro três cartas Uma Duas, pode ir cara Três Nossa mesmo? Pode Motherfucker Eu vou descartar minhas duas cartas Fazer uma ponte E eu vou fazer essa ponte Aqui Eu já sei pra que Eu já sei pra que Mas quando ele ganha energia Eu já vi direta Eu já vi direta Tá 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 Fechou? Ah não, é a Josie Josie é a última Agora sou eu É a última da rodada Tem que comprar a carta aí Ah, então Eu sou Olha só que o nome dela Veeeeee Eu vou ser o ultimo na próxima né Eu tinha um puta counter foda Mas é assim Eu ia quebrar completamente O bom é que vocês dois me ajudaram Porque vocês vão me dar energia E ok, vai ser duas né É uma pra cada Só pra vocês entenderem Quando um orb chegar nessa orbita aqui Que tem esse luzinho A orbita 2 Todos os outros jogadores ganham energia É pra poder A orbita 2 E equilibrar o jogo E você pode usar energia Pra poder fazer esses Percursos em amarelo Você gasta energia E faz o O percurso E não gasta a ação Não gasta a ação Olha Josie Eu tinha a opção De fazer alguma coisa pra mim Eu tinha a opção De fazer alguma coisa contra vocês Eu tinha a opção De fazer uma coisa contra o Ika Ah, então a gente já sabe como E eu vou Vai ser feliz Vai fazer uma coisa pra ti Yeah Eu vou fazer uma parada pra mim Yeah Eu vou fazer uma parada Primeiro eu vou descartar duas cartas Vou descartar duas cartas E vou Construir um portal Um portal Ou uma ponte? Uma ponte Uma ponte Desculpa Vou construir uma ponte Vou construir uma ponte Vou construir uma ponte Eu vou construir uma ponte Nossa, eu tô muito longe Meu, que longe Aff Muito longe Eu não sei o que você quer fazer Ai, é muito difícil esse joguinho pra mim Porque eu sou uma pessoa indecisa Eu quero fazer tudo Eu vou fazer uma ponte Fazer uma ponte aqui Caralho Fazer uma ponte aqui Eu vou descer essa carta Mas a carta não é descarte? Não É uma ação É uma ação É a ação Eu vou descer essa carta Não pode Volta, volta, volta Então pera, então eu não posso usar Não, eu vou deixar e vou fazer a ponte Vou fazer a ponte aqui Ah, eu não queria fazer a ponte aqui Ah, eu descarto 3 e faço 2 ponte Então foda-se essa merda Me dá uma escarpa Essa aqui? Foda-se tudo, eu dei tudo de ADN Ah, tá Puxa Pera, eu vou embalhar aqui A gente já foi, né? Agora a gente anda Um, dois Todo mundo ganha mais energia Todo mundo ganha mais energia Eu quero minha energia Aí eu vou andar 4 Mas eu venho pra cá Um, e aí desce Um, dois, três Tá, sou eu Um, dois, eu paro pra cá e venho pra cá Quando eu parei aqui todo mundo ganha minha energia Um Um Tá, esse aqui eu vou colocar aqui Aqui em cima, tá? Eu embaralhei as Filhas de descarte Nossa filha de compra então é essa aqui Tá Agora Eu sou o primeiro jogador Tá, eu preciso pensar Eu preciso pensar mesmo Eu vou usar minha tecnologia pra construir uma ponte Eu vou usar essa ponte aqui Ok Agora eu vou usar uma carta Essas cores, amarelo, vermelho e laranja avançam uma órbita Beleza Então eu e tu a gente avança uma órbita Chegamos Eu e tu chegamos De descarte E aí E a gente coloca o órbita E E E é isso aí na real Porque Eu acho que eu não posso botar ele aqui E A gente pode botar em qualquer lugar daqui É Não, só nos amarelos Só nos amarelos Mas qualquer amarelo Amarelo Como vai ser aqui Quando você chega no 1 Essa peça ela pode sofrer efeito de carta? Sim, aham Ah tá É, começa a ficar foda É Tá, e aí eu vou Comprar uma carta Porque 3 cartas E Passou Passei, pode ir Eu vou Gastar uma energia Vou andar pra cá Pum Chegou Tá, eu acho que a gente ganha uma energia Porque tu chegou Aqui Ah, sim Ah, boa fé Ah, a Joas tá com duas já O máximo que o jogador pode ter é duas energias E aí eu tenho uma Põe outro bichinho Por que eu tava chorando energia aquela rodada? Zunada Né? Pera, tem atuação Tu com organização? Eu sei Isso aqui também conta com uma casa tipo 1, 2, 3, 4, 5 Sim, aham Ele me explicou aqui onde mais são os robes Tá Tá, eu vou Vou Mover todo mundo pra aquele lado lá Eu vou passar Eu passei, passei, passei Tá, tu tem que estar com 3 Ah não, tu tem que estar com 2 Porque tu fez a ponta Tá, beleza Josie Eu vou Pra usar a minha tecnologia tem que fazer o que? Tem que ser a primeira A primeira, é Tá Só queria ter certeza Pra destruir uma ponte Eu preciso Descartar duas cartas Mas eu não sei se pode destruir Não, só pode destruir duas É, só pode destruir duas Só pode destruir dos outros Ah sim Você pode destruir ou mover uma ponte com duas cartas Ah, posso mover uma ponte Construir ou mover É, construir ou mover Ok, então eu vou descartar Sim Sim, sim Estou vendo Seu futuro é muito inferno Coloca a mão na minha bola Ah, foda-se Recua Uma órbita Todo mundo O vermelho Só que assim, agora vem uma parte massa A gente não pode recuar com essa Mas essa aqui pode A gente vai recuar nessa aqui É, essa aqui Mas é quando bate no portal Bate na frente e volta De volta Ah, sério? Sim, claro É essa daqui, gente Nossa Voltou horrores então Voltou horrores Fechou Mas a gente tá com uma massa É Aí eu compro uma K Desculpa Ah, velho Não Não, eu não tinha É porque eu não tinha jogada da Josie em mente Tá, sou eu É tu Tá, beleza, todo mundo vai movimentar anti-horário Foi por isso que eu botei o meu maluco aqui Vem um Dois O Ikra vai um, dois, três, quatro, cinco Isso, o Ikra para ali É Para aqui Só que tu Com esse aqui Vai fazer um, dois, voltar pra cima Exato Que merda Um, dois, voltar pra cá Tá, agora vai ter o conflito se eu só tô passando ou se eu vou bater Não, não Tá, um, dois, três, quatro, quatro É aqui É que na real é de baixo pra cima né Então tipo aquele ali andou antes, saca? O que tá no quatro andou antes Porque é de fora pra É, é de fora pra dentro que a gente tem que resolver Ah tá, ok Esse aqui não mandou ainda Não, 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 eu não dei antes Isso aqui é Anti-horário, beleza Gente, eu tenho muita energia Tá, esse andou já Esse andou já Ah, pera Tá calma, eu gastei essa carta aqui Qual que é a nossa periga de descarte? É aqui É aqui É aqui É aqui Bom, essa foi minha ação Vou pôr pra cá E... E agora passo aí pro Ícaro e o Ícaro Não, mas agora a gente anda Ah é, agora tem andar ainda Tem que andar Tá Primeiro anda os que tão mais fora Ah, eu fodi o Ícaro sem querer Tá, então um, dois, três É Tá, e a hora que eu volto Você ganha a energia? Eu paro no três, certo? Tá, e agora? Conflito? Tô aqui Sim Um, dois, três, aí eu volto Volta Uhum Tô a mesma cor e empurra Joga um pra cá Vem esses dois É um lacabonho Tá, mas eu não andei com os meus ainda Eu andei com os meus Eu andei com Eu andei com Eu andei com aquele ali Um, dois, três, quatro, cinco Ah não, esse agora é o horário, tá certo Um, dois, três, quatro, cinco Me fudiu É, vocês voltaram pras posições que vocês estavam antes É E passei o token do primeiro jogador Friga Dá Eu ganhei minha energia, foda-se Caguei Tá Você aqui É Eu vou Mandar o azul O branco avançar em uma hora Beleza Let's go E Fechei Já tá com dois ovos, né? É Fechou Just do Eu vou Eu vou descartar duas cartas para... Tá Eu vou descartar duas cartas para mover uma ponte minha Tá Caralho Beleza Eu vou descartar duas cartas para mover... Porque você quer preta, porque eu não dá uma ali Rá Eu vou gastar duas cartas para mover... Aqui Vou fazer uma parada muito louca. Eu sou o último, né? É. Fazer um portal de três, né? Vou descartar três. Vou fazer um portal. Meu Deus, da onde pra onde? Daqui, pra camada três. Pronto, mas eu não posso... O Pedro tem um Mestre do Lay aí. É que se eu botar aqui, o meu brother vai fazer assim, ah, vem pra cá, vai botar pra cá. Tava aqui, tava aqui, não lembro. Tá, aí, ele tá aí. Contratem o navegador quando for ele andar no espaço. Mas aí quando ele andar pra cá, ele desce ou ele sobe? Nós chegamos à conclusão que o portal entre pontos é uma putaria generalizada, mas tá tudo certo. Vamos andar, né? Eu sou o último. Ah, eu compro duas. Eu sou o último, na real. Não. Sim, sim, sim. Deixa aqui ainda, que a gente tem que andar. Primeiro anda quem tá nas órbitas mais afastadas. Andei. Tá, então um, dois. Cheguei de novo. Um, dois. Beleza. Eu vou andar aqui pra cá. Esse é o teu portal. Veja, anda. Daqui pra cá. Literalmente, ó. É. E agora o meu anda aqui pra cá. Beleza. Beleza. Ok, o Ícaro. Então. Conflito! 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 A regra de conflito, deixa eu ver cá. A regra de conflito funciona assim. Nesse caso a gente tem um orbe branco, que é o orbe do Ícaro, que já tá aqui nessa órbita. E o Dajoso vai pegar duas pontas pra poder chegar aqui, mas vai cair em cima dele. Então a gente tem que ver o que que vai acontecer, se o Dajoso vai conseguir avançar ou não. Dajoso, se tu não conseguir avançar, tá na verdade na dois. Exato. Ah, ok, ok. Tá na dois, perigoso. Tô uma energia pra... mas a energia é descobrir que... Todo mundo já tá full. É. Vai lá, Ícaro! Joga aí. O defensor rola pro primeiro. Eu rolo pro primeiro. Tá. Seis. Tá. Ó. Então, empurra o Ícaro e ela consegue fazer a passagem. Se o Ícaro tivesse ganho, a Júzia ficava paradinho. E empate rolava de novo. E eu tenho que andar aqui. Conflito. Não, pô. Portal tem prioridade, né? Portal, 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 portal. Conflito. Já que ele é treta. Queria treta. Bota o orbezinho. Botei o segundo orbe. Segundo orbe. É. Essa galera cheia desse portal aqui. E agora a Júzia é a primeira. A Júzia é a primeira. Ok. Ok. Então, eu vou aproveitar que eu já vou... Eu tenho a tecnologia de mover uma ponte aliada. E vou mover uma ponte. Vou pensar no que eu estou fazendo. Cara, quando tiver três óbvios de cada um é só. Sim, cara. É claro que as vezes o cara não vê, né? Tipo... Sim. Botei nessa ponte. Nesse portal. Exato. Cara, tem uma vibe Snakes and Ladders. Sim. É muito legal. É tipo um Snakes and Ladders. Com esteroides. Com esteroides. Com esteroides. Com esteroides. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu colocar uma ponte aqui, eu não desço agora? Tem que entrar na parte que faz o caminho. Ah, entendi. Eu estou no lugar errado, na real. Eu estou no céu. Eu coloquei esse negócio no lugar errado. Por isso você está tentando não fazer sentido. É verdade. Tá. A gente sempre anda pra lá. Então não faz inteligente a gente. As vezes a gente não anda pra lá. Eu vou colocar aqui... Por enquanto a gente vai colocar aqui. Então eu fiz isso. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou... Eu vou... Eu já estou vendo porque eu perdi. Fala de velho pra começar a voltar. Vai ser uma pena do cara. Eu vou destruir uma ponte. Vim. Que pariu. Olha a treta que eu morri. Aí eu não vou destruir uma ponte minha. Eu vou destruir uma ponte de alguém. Eu vou destruir qual ponte agora. Quem é qual ponte? Qual ponte será que eu vou destruir? Não sei que ponte que eu vou destruir. Eu rio porque não foi minha. Exato. Exato. Tá tudo certo. Fechou? 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 Fechei. Tá. Eu vou gastar uma energia. Porque a energia tu consegue gastar de graça. E eu vou fazer... Jogo pro lado aqui. Isso. Ih, né? Empurra minha ponte ou só vou? Pô, foi mal. Desculpa. E aí eu ponho o meu último bagulhete. Hoje tá na frente. Hoje tá na frente. Eu tenho minha ação agora. Portal é só. Tu só pode clicar no teu, né? Sim. Sim. Tô querendo dar o meu portal? Eu tô querendo porque eu acho que eu vou trazer o meu portal. Já saco ele e mando a volta. Fazer eu aqui, ó. Eu vou... Te esperar. Descartar duas cartas. E eu vou mover uma ponte minha. Hum? Hum? Que safado. Safadinho. Passei. Pô. Eu vou... Vou conseguir uma ponte pra você. Duas aqui. Vou pôr pra andar, então ele vai dar pra cá. É o que a gente espera, né? Se der tudo certo, é isso que vai acontecer. Ele vai... Ele vai descer... Ele vai descer aqui. É isso que vai descer. Tá. E é... Duas cartinhas, maluco. E é isso aí. Icaro. Iba. O famoso. O famoso. The chosen one. The chosen... Famoso. Duas. Tô conseguindo uma ponte. Não. Vou destruir meu portal. Pô, que bicho safado, véi. E aí tu compra três agora? Eu podia ter só usado a cara. É... Tipo, eu achei que tu não tinha usado porque eu achei que pudesse ser adversário, mas realmente... É... É... Reciclo as cartas, às vezes é melhor. Fechou então? Então agora a gente vai andar, é isso? Vamos andar. Vamos andar. Andare. Tem que atacar como os teus estão na outra coisa. Aqui. Meu Deus. Não, é. Esse aqui anda daqui pra cá. É, então. Assim. Umzinho. E esse aqui, meu. Desce. Eita. Que violência. Meu Deus. Que violência. Meu Deus. Ataca. Ganha energia. É, todo mundo ganha. Não usou energia. E esse aqui vai fazer a zoeira. Eita. Ah, põe ele de novo pra gravar. Então, agora eu começo, né? Isso aqui vem pra mim? Sim. Agora, se eu tivesse pensado muito, muito à frente, eu teria ganho o jogo já. Mas, eu não pensei. Então, sou o Gold Life. Mas, tu tem que estar com três cartas. É, é verdade. Eu preciso, é. Ah, na real. Talvez ainda dê. Talvez ainda dê. Então, imagina. Uma energia. Esse meu bicho faz. Pó. Outra energia. Esse meu bicho faz. Pó. E eu vou aqui. Orbe avança numa órbita. Let's go! Eu tava muito fudido, cara. Eu não sei o que eu... Então, o que eu fiz. O que eu fiz. Eu tava muito fudido. Eu ia fazer isso aqui. Parabéns, parabéns. Você salvou a sua espécie. E matei você. É. Se empurra aqui, maluco. O que eu ia fazer aqui era... Eu falei. É... Sim, sim. Eu ia construir uma monte aqui. Sim. E aí, eu ia vir e ia gastar duas energias. Eu ia tentar, tipo, meter as loucuragens pra construir e empurrar todo mundo junto com isso daqui, tá ligado? Sim. Eu ia botar todo mundo aqui e sair empurrando todo mundo junto, tá ligado? Ah... Eu não tinha um plano. Mas foi irado, foi irado. É isso então. Esse é Orbe. Orbe está aí em financiamento coletivo pelo Zina Studios. Cara, vale muito a pena. Ele é um jogo que ele é rápido, tipo, dá pra jogar várias partidas com, tipo, a galera. Como tem bastante espécie, dá pra ser bem diferente. E com mais jogadores, deve ser uma loucura do caralho. Cara, com seis deve ser muito massa, velho. Uma coisa muito massa, realmente, é a qualidade das pecinhas, tipo, MDFzinho, madeirinha, pá. E lembrando que isso aqui que a gente tá, tipo, jogando é o protótipo. Não é a versão final. Não é a versão final. Tem uma opção do financiamento coletivo, que é tu comprar junto o Arcária. O Arcária é um jogo muito legal, ainda vai sair no canal. A gente tá com ele ali, mas é um jogo que requer uma outra estratégia pra gravar, né? É um pouco diferenciado que esse setup mais simples. Mas, cara, é muito irado, velho. É isso aí.